salve galera do youtube, no vídeo de hoje vai estar subindo aqui o nosso brock no extermínio estamos aí com física e com apk, ainda não joguei nenhuma, mas eu acho que vai dar bom, a compra tá boa tem vários bonecos pra pôr pra pôr aqui 30 aí ó, vou gravar todos pra vocês e bora puxar a primeira partida, quando começar eu volto com vocês beleza, show aí a primeira partida, estamos contra um brock, um feng em 8 bit com a pizinha meio estranha né, eu acho que vai ser suave já vou chegar quebrando o mato dos caras ali ó, pra ele não ficar escondido aqui quanto mais aberto o mato melhor né, já que ele está com feng e 8 bit o apk já matou o brock ali, boa, eu só chegar chateando pro lateral aqui ó os caras gostam de ficar lá dentro da base, então já vou quebrar aquilo ali também e tá 2x0, tá tranquilo a partida double tap ali, nossa minha alta agora vai bagaçar hein, liga oxi, fui voltar fui voltar a ulti aqui e bichou galera dá pra ter ultado mesmo vou voltar a ulti sem querer, ulti nos pés mas tá tranquilo, matamos ali ó brockzinho tá mirado, esse brock não clica não no x1 hein ó lá, morreu morreu não, mas agora morre morreu também não, mas não tem problema agora vamos matar já já, relaxa 8 bitzinho aqui ó, só da autofire, não tem nem como desviar, boa não sou muito bom de brock não, vou logo avisando mas dá pro gasto, dá pra ganhar eu vou estar nos caras lá na base hein, deixa eu avançar um pouco aqui ó matei aqui, é, aqui já foi duas kill pra acabar, já vai morrer o feng ali acabei morrendo também mas tá 9x4 só um milagre pros caras ganharem isso daqui e eu acho que não vai acontecer milagre aqui não viu o feng já vai morrer ali ó e bora pra próxima que essa daqui foi uma uva pegamos o crack aí beleza beleza, acho mais uma partida aí tamo aí contra um mortos, um feng e um anani o campeão dos caras agora tá mais boazinha né mas provavelmente não vão clicar não viu ó, já deu uma blocada ali que pegou no cara e abriu o mato também então ó, o cara deve tá ali ó matei o cara tá girando né godzera tá entregando pra nós valeu aí godzera meu parceiro mas não precisava não mas tamo junto aí bora matar ali a anani e godzera agora vai botar diz que não precisava ela agora quer botar mas não vai clicar não matei a ananzinha tá ali ó já vou meter bala poxa, bateu a cabeça em mim ajuda o time beleza manso sai vivo esse feng aqui pode ter problema hein se ele lutar certo ele mata todo mundo eita, eita, eita eita, eita, eita eita calma aí godzera meu parceiro vou sair daqui hein esse cara me mata sem parar agora matar a anani ali ó entrou tomando tudo saiu vivo por causa do ai, ai não morre não, não morre não beleza, morreu 7x5 deixa eu botar aqui pra quebrar porque eu não quero parede quebrar ali também eu não quero mato nem parede eita meio acirrado mas tá suave adianto com essa anani que ela dá muito dano nossa, o feng o feng ia matar os 3 mas eu a ult então valeu aí bota em 3 meu parceiro foi dessa vez bater ali na anani tô bem pertinho da minha super quando eu carregar a super fica mais tranquilo lá vem cabeça roxa, errou a cabeça os caras lá é um pouquinho ruimzinho matamos o feng e tá suave essa partida só mais duas killzinhas pra acabar se mostra que tá querendo fazer alguma coisa aqui mas não vai não tá segurando ele aqui ó uma hora ele toma ó lá entrou tomando tudo anani morreu e voltar aqui na frente só pra abrir os caras não ficarem se escondendo e lá vem o mortos agora confiante me matou mas tem que matar mais 4 vezes e aqui é só grudar nele que já foi cadê ele, cadê ele tá mortos bom, dá me bexiga menino calma aí ó dizera beleza eu fiz que matou ali a anani e acabou 10x7 partida demorada mas foi tranquila a gente foi o crack de novo aí e bora pra próxima beleza mais uma partidinha aqui pra nós estamos contra o pedrinho o covo ali e o spike eu vou fazer a mesma coisa aqui abriu o meio aqui na sua competência tirador então é bem melhor e teve uma substituição aí a PK teve que sair e entrou aí o meu parceiro bem que também é bom e bora dobrar no pedrinho aqui que já é aqui ó não matou mas tá suave estamos na pressão aqui o cruzinho tá na bichada ali ó a menino tá com a rua das paredes bora matar ela aqui e tranquilo estamos na pressão a navinha vai morrer de novo ó a miadazinha já lá matar aqui o crow e a menino beleza 3x3 aqui mas tá suave bora só matei aqui que o time morreu muito ali mas matamos a menino de novo parece que tá difícil ali pra ajudar o time aqui spike 1 de vida a menino botou em mim bichou e matou é hit kill né não tem muito o que fazer se acertar bora pra próxima mas o time tá bagaçando ali agora matou 2 boa deixa eu ficar bem mancinha aqui isso é no regulamento ó quem aparecer toma spikezinho aqui ó ó ó NT spikezinho agora é a vez de amende aqui ó se aparecer toma spike que eu tô em mim ajuda aqui deixa eu tá ali no croquis se ele tem que fazer alguma coisa boa e ainda quebrou aqui tá bom matar essa amende ó achei que um blocão já pra ela nem nem tentar ganhar 9x4 só mais uma aqui pra acabar e mais uma partilha tranquila acabou mais uma vitóriazinha suave o evento foi o crack aí de novo padrão 6x2 né e bora pra próxima que tá muito fácil beleza choquei a penúltima partilha também encontrou um broc um grey e um feng e é só fazer o mesmo fazer o básico que eita os caras já chegam tomando tudo ali ó já vai morrer ali o feng não morreu mas vai morrer ó toma oxe não morreu pega o melhor do mundo ali calma aí os caras tão ganhando de 1x0 os caras é pró vou jogar mais sossegado aqui pra não bichar o broc quer botar mas errou tudo ai ajuda um divido o broc se eu pegar super eu mato o broc ali ó pra terminar se eu me superei beleza o bem matou ali o outro grey boa e esse broc já vai morrer por natureza mesmo não é preciso tá boa e agora viramos 3x1 só matei aqui a pressão feng e o toinoi 2 mas eu matei vou voltar ali pra defender ó matei o broc também entrou tomando tudo feng quer o timing vamos ver se tem que voltar tô ali no fisk todo errado boa se matou aqui é só matar o broczinho do double tap e blocada no grey e tá tranquilo a partida agora 8x3 esse cara começou botando pressão mas depois acaba o jogo e já quebrei tudo lá no fundo só mais um aqui pra acabar esse broc mesmo e acabou só mais uma partida pra nós encerrar aqui o rank 30 tá bem fácil como vocês podem ver a gente foi o crack em todas e bora pra última quando achar eu volto com vocês beleza tamo aqui na última partida tamo aí contra eu não vi eu cheguei atrasado tamo contra o feng um colt e um amende eu acho né amende isso mesmo e se para a última partida já matamos o feng ali 1x0 pra nós boa essa essa amendezinha quer clicar eu não tô vendo isso não a morre o fengzinho vai morrer também ali ó bloco nele toma morre e 4x0 bem tranquilo tá nesse cara aqui ó tomou tudo ó avia maria calma aí calma aí é bloco nele hein toma bloco não pegou mas o colt vai morrer ali ó boa fiz que matou ali o colt feng veio todo burro aqui ó morreu também e só manter aqui já é vitória morreu o colt só mais 3 kills pra acabar aqui é 10x0 pra nós hein nada e 0 mais uma killzinha não posso morrer não posso morrer ajuda o time ai 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 matei boa 10x0 e vai fechar com chave de ouro acabamos aí com 10x0 e mais uma vez o crack como sempre e boa mil troféu no Brock mais um pra coleção bora ver como é que ficou aqui vou mostrar pra vocês o histórico pra vocês ver que foi só vitória mesmo não cortei ó a gente começou o vídeo aqui mesmo né vitória, vitória e o crack em todas e beleza bem tranquilo botar o Brock o rank 30 né falta mais vários ainda pra botar aqui ó tem vários ainda então tem muito caminho pela frente eu vou postar todos os vídeos pra vocês aqui no youtube então deixa o like ai se inscreve e comenta qual brawler você quer ver eu subindo pro rank 30 ou rank 35 inclusive pro rank 35 tem aqui o feng o stu o ética hum desciadeira aqui eu vou ser o único tá do Brasil no rank 35 e comenta ai que eu vou trazer o vídeo pra vocês então esse foi o vídeo tamo junto até o próximo e valeu